Em Miranda de Douro, decorreu a cerimónia da exaltação da capa de honras mirandesa, que se realiza desde 2015. A capa é uma peça única de postuário tradicional português e ainda em uso no conceito de Miranda de Douro. É feita por lá e passa de geração em geração. Este evento tem como objetivo juntar o maior número de capas possíveis num desfile pelo município. Quisemos fazer a primeira edição em 2005, no fundo, para recuperar uma tradição que era a capa de honras. Aquilo que verificamos ao longo destes anos é que cada vez mais gente adere à exaltação da capa, há mais procura da capa de honras e, digamos, as pessoas começam a dar mais valor às nossas tradições, aos nossos costumes e uma peça de roupa que estava guardada nos baús e que foi recuperada e, como digo, nas tradições recuperou-se e mais peças novas estão a aparecer. Por isso, no fundo, fizemos o primeiro registro e agora estamos a verificar de facto que há uma evolução, há uma procura também. O vestuário também tem mudado em função também da própria peça em si, por isso já está na alta moda, na alta costura, também quer portuguesa, quer francesa, por isso também vai ser anunciado brevemente também essa questão. Por isso, para nós é um orgulho termos uma peça de valor e que passam as pessoas a valorizá-la cada vez mais. Após desfilarem pela cidade, houve a realização de uma missa que contou com a presença de centenas de pessoas de nacionalidade portuguesa e espanhola. Este ano, o Papa Francisco honrou e abençoou todos os mirandeses ao aceitar esta peça de postuário. A visita e esta receção ao Papa, por isso que ele fez também a questão de colocar a capa de honras, também com o nosso orgulho, deu um passo em frente da valorização de um património que nós temos aqui, toda a terra de Miranda, terra alistana, terra de Zamora também, que tem este património e que só existindo aqui é altamente valorizado pela sua existência e depois neste momento também com a projeção a nível mundial que o Papa veio dar por ter vestido e imposto a capa de honras mirandeses. A capa antigamente era usada por agricultores e nobres e quando recebiam pessoas em casa usavam a capa para honrar as visitas. A capa de honra era usada praticamente sempre, sobretudo os agricultores e os pastores utilizavam tanto quando fazia frio quanto quando fazia calor, mas era quase sempre usada. Era uma forma de proteção, uma vez que aqui são terrenos muito áridos e era para proteger. Atualmente só existem três pessoas em Miranda de Douro a fazer as capas e o preço para obter uma pode chegar até aos mil euros, consoante os detalhes elaborados. Aureliano Ribeiro, de 82 anos, é um dos artesãos da região. Trabalhar desde os 15 anos, desde a saída da escola primária, até a data de hoje tenho trabalhado sempre. A capa de honra mirandeses é uma peça muito minuciosa para trabalhar, portanto há muito trabalho para trabalhar, portanto é preciso muita paciência porque é uma peça, um equilíbrio aqui em Miranda de Douro e todo o artesão que faz a capa de honra tem que se dedicar um bocadinho para manter as tradições que se mantinha quando aprendi com o meu avô e com o meu pai. A capa de honra demora por volta de 8 a 15 dias, depende. Há capas que não têm tanto trabalho, demoram menos tempo, mas uma capa que for assim, tem como dizer, 5 estrelas, portanto demora aí a 8 a 15 dias a ser feita. Desde a Câmara começou a fazer esta exaltação da capa listana, quer dizer, todo mundo quer ter uma capa listana para vir representar aqui nesse dia, portanto tem-se notado um bocadinho de diferença que têm mandado fazer muitas capas ultimamente. Muito antiga, se fôssemos a contar a história nunca mais acabava isto, isto vem já sabe-se lá de onde, portanto isto era uma capa que era usada pelo pastore, chamada capa pastoril, que era uma capa que tinha muito menos trabalho, que andava sempre no campo a guardar o seu rebanho e a guardar as ovelhas de noite e de dia. Portanto isto é uma história que já quando eu era novo se contava uma história secular. Várias foram as pessoas que estiveram presentes nesta cerimónia, entre pessoas da região e de fora. É o caso de um casal que veio de Penafiel. Estamos a achar interessante, até porque conhecíamos o traje pela televisão quando ofereceram ao Papa, e foi uma oportunidade de o conhecer pessoalmente porque nunca tínhamos visto estes trajes, o que acho bastante interessante. Depois da cerimónia na igreja, houve uma animação de vários grupos de dança, desde pauliteiros a grupos folclóricos. Esta cerimónia procura contribuir para a preservação e valorização da capa de honra mirandesa, que é uma referência para a cultura portuguesa. Agradecimentos a todos os caminhos eais. Agradecimentos a todos os caminhos para a cultura portuguesa. Aqui a gente tem uma alternativa para a cultura portuguesa, que é um o que é confio. Agradecimentos a todos os caminhos para a cultura portuguesa. Mas, talvez milhajes de gente é um de vocês. que é um que eu faço para que o nosso caso é a cultura portuguesa. O que é que eu faço uma coisa que é uma coisa que eu posso ag . Obrigado.